O Ente Profissionais traz para você muitas informações sobre furação de metais. Depois de falarmos das brocas escalonadas, é hora de apresentarmos as opções em aço rápido, destinadas a diferentes tipos de aplicação, como instalação de janelas, portões, calhas e a realização de reparos. Antes de mais nada, quero dar uma importante dica. Furar metais exige a combinação ideal entre pressão e velocidade de rotação. Caso contrário, você corre grandes riscos da broca perder a fiação, resultando no famoso a broca queimou. Quando utilizarmos uma ferramenta elétrica que permite dimensionar a rotação, como as furadeiras de bancada, que já oferece esse recurso, devemos realizar o cálculo que aparece no vídeo, descobrindo qual a rotação correta, de acordo com a velocidade de corte e o diâmetro da broca. Cada material tem uma velocidade de corte específica, variando de metal para metal, de acordo com a sua dureza. Quanto mais duro o metal, menor a velocidade de corte. Lembre-se de usar fluido de corte para auxiliar a refrigeração. Antes de iniciar, é recomendado uma função inicial, evitando que a broca escorregue no início da perfuração. É indicado iniciar a perfuração operando com rotação baixa, exercendo pressão suficiente para que tenhamos uma saída contínua de cavacos. Quando você trabalha de forma correta, é possível notar um avanço natural da broca. Faça pausas a cada 15 segundos de uso, permitindo que a broca esfrie e não sofra com superaquecimento. No caso da Irving, isso é facilitado por uma série de diferenciais, como a geometria do perfil helicoidal e o tratamento térmico. Na ponta, estamos falando de um ângulo de afiação de 118 graus. Aqui na nossa bancada, estou aplicando uma broca de 6 milímetros, mas temos mais de 170 itens, entre brocas avulsas e jogos. Para todas as suas necessidades, seja em kits ou avulsas, as brocas de aço rápido da Irving representam que há de melhor para quem investe em ferramentas que contribuem para o aumento da produtividade. Com elas, com certeza o seu dinheiro vai gerar mais retorno. Faça a escolha certa, escolha a Irving. Fique atento às nossas iniciativas no canal oficial da empresa, no YouTube. Fique atento às nossas iniciativas no canal oficial da empresa, no YouTube.